Você sabia que a UFG tem um herbário com cerca de 67 mil espécimes vegetais? O herbário foi inicialmente formado por espécies da flora do município de Goiânia e do estado de Goiás. Ele atende todas as unidades da UFG e a comunidade geral, além de receber visitantes como professores e alunos de instituições de pesquisa e extensão, em âmbito nacional e internacional. Os atendimentos são feitos de segunda a sexta, de 8 horas da manhã às 5 da tarde. Mas somente com agendamento prévio de no mínimo 72 horas. Gostou dessa informação e quer saber mais? Então acesse o site uc.ufg.br ou ligue no telefone 3521 1186 para agendar uma visita. Gostou dessa informação? Gostou dessa informação? Gostou dessa informação? Gostou dessa informação?